Bom dia, ouvintes. Salve, Brasil FM. No último dia 3 de outubro, foi anunciado pela equipe técnica do INEP e pelo ministro de Educação Camilo Santana os dados do último censo da educação superior referente ao ano de 2023. Trata-se do mais bem organizado conjunto de indicadores acerca do desenvolvimento da expansão da educação superior desde os ingressantes até os diplomados, passando pela trajetória dos estudantes e pelo desempenho educacional do Brasil frente aos países da OCDE. Ao percorrermos as diversas dimensões contidas do processo de expansão de cursos e instituições iremos verificar basicamente os mesmos indicadores nos censos desde 2014 revelando a mesma tendência no modelo de expansão da educação superior brasileira nos últimos 10 anos. A taxa de desistência acumulada, ou seja, de evasão, de abandono em 2023 continua a mesma surpreendendo continuamente a nação com índices de 61% no geral atingindo 53% de estudantes que abandonam as escolas públicas e 63% de estudantes que abandonam as particulares. A boa notícia fica com as ações de cotas fortalecidas pelo ministro da Educação que derruba a evasão para os cotistas em torno de 35% e amplia a conclusão em cursos superiores no tempo certo. O número de novas vagas oferecidas pelas instituições de educação superior em 2023 continua desencontrado ostensivamente da demanda. Foram oferecidas mais de 24,6 milhões de vagas que geraram perto de pouco mais de 4,9 milhões de matrículas mantendo assim uma sujidade de vagas não preenchidas vagas novas não preenchidas de 80% similar à do ano passado, em 2022. Em 2023, as matrículas totais de educação superior saltaram de 9,4 milhões para 9,9 milhões. A EAD, a educação à distância, está agora representada com mais de 4,9 milhões de matrículas totais e o presencial com pouco mais de 5 milhões de matrículas, ou seja, as matrículas entre estudantes à distância e presenciais estão empatadas. No que diz respeito ao ingresso em um curso superior, o ensino médio público, que possui 6 milhões de jovens matriculados, responde apenas por 21% de seus egressos contra 59% dos egressos em escolas particulares, que possuem cerca de 1 milhão de jovens matriculados. Com efeito, a capacidade de inserção de estudantes dos 18 a 24 anos de educação superior continua estagnada, em torno dos 20%, um número muito baixo. São notícias ruins que se repetem quase de forma similar ano após ano. Continuamos a metade da média dos países da OCDE em relação à população com educação superior completa, ou seja, 15% para 30% dos países da OCDE na faixa etária de 55 a 64 anos e 22% para 47% dos países da OCDE na faixa etária de 25 a 34 anos. Talvez 10 anos de censo nos indique que não somos capazes de alterar o passado e nem de forjar no futuro apartado das ações presentes. Se não mudarmos o começo, iremos sempre chegar na mesma posição futura. Nathaniel Hawthorne, um dos mais admirados escritores americanos do século XIX, descreve no instigante conto O Grande Rosto de Pedra a busca de várias gerações por um futuro espontâneo que, no entanto, nunca é alcançado. Eu recomendo. Bom dia e boa sorte.